Bom dia Vaquerama, Samuel Moura, falando aqui direto de Jaboatão, dos Guararapes, próximo a Recife. Aqui já aproveitar as férias, né? E já vamos dar um banho aqui, no Lourinho, dar um trato, dar aquele talento, né? E hoje o dia sairá aqui, com a Vaquerama, passando o gado, tá aqui ó, a cavalaria. Já tem um pessoal passando aqui de manhã, vamos gravar alguns vídeos, fazer alguns vídeos. Já peço a você que se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha aí com a Vaquerama. E tamo por cá, esse mês vai ser um mês cheio de novidades aí pra vocês. Tem algo novo aí que a gente tá preparando aí, graças a Deus a gente conseguiu aí duas máquinas aí de aclopar no capacete pra gente tá gravando os vídeos pra vocês aí. E tem muita coisa bacana aí, legal pra vocês, tá esse mês. Vamos ver se a gente dá uma acelerada aí pra gente colocar vários vídeos aí pra vocês, né? Tá assistindo aí, tá se divertindo e absorvendo informações aí acerca da vida da Vaquerama, né? Quarto de milho de vaquejada. Tá aqui ó. Aqui é o paraíso, aqui é meu paraíso, aqui é meu refúgio, né? Aqui é onde a gente dá uma desopilada. Desde já quero agradecer aí a todos os parceiros aí, né? BMW Auto, né? Point Car, tem Central Motors, tem Recife Diesel, tem também Motosho, Casa do Campo. São tudo aí a Vaquerama aí que tá nos ajudando aí nesse projeto, nesse trabalho. E continua com a gente aí, galera. Continua com a gente aí, seguindo o pessoal aí no Instagram, seguindo também no Instagram, Samuel Moura, Oficial. E tem muita coisa bacana esse mês aí, tá certo? E aí continua conosco. Se inscreve, curta, comenta, compartilha. Coloca aí algo que você queira que a gente aborde aí algum tema, que a gente possa trazer alguma dica, alguma curiosidade acerca da vaquejada, do quarto de milho de vaquejada, ok? Continua com a gente. Tchau, tchau. E é isso aí, vaquerama. Terminei já de dar banho de lourinho. Peixe-focô. Injou. Isso é bom. Vamos banhar agora naquela máquina ali. Por aqui, ó. Tem lugar melhor que esse? Tem não. Só no céu. Vaquerama dando exemplo. Égua linda. Égua do meu sonho. E é isso aí, vaquerama. Se inscreve no nosso canal. Curte, comenta. Compartilha aí. E você que gosta, se identifica com o mundo da vaquejada. Continua com a gente aí, Duque. Tá com a pata meio dolorida. Sem pisar no chão. Já deve ter levado no desacerto, não foi, Duque? Levou no desacerto, foi com o padre, velho. Tá correndo atrás dos bois, né? Deu errado pra tu, não foi? Tá quietinho. Ô, tchô. Vaquerama bruto. Vira, velho, do gado. Pequeno, velho. Ô, boião. Ô, boião. Vai lá, boi nojento. Bota nele. Vai lá, vai lá, vai. Ai, vai lá, gente. Desaparece. Não entendo isso, não. Cadê o restante do gado, hein? Não entendo isso. Tá na faca, né? Não entendo isso. Ha, ha, ha. Vaquerama dando aquele treino. Na tarde, vamos ver como é que fica a filmagem com a câmera. A câmera, a câmera aclopada ao capacete, né? Vamos ver se vai dar certo. Compramos um cartão de memória. Estamos com duas máquinas. Compramos o adaptador pro capacete. A cinta. Vamos ver se vai dar certo. Vamos preparar uns conteúdos massa aí pra vocês. Aceitou a cela direitinho? Mas nem chá enxerou. Eu nunca vi mato desse jeito, né? Vai lá. Bota ele pra agarrar da cela. Oi. o porteiro é boa retada estou com duas câmeras, não é possível que não dê bom dá uma nota com o Padre Jair ele corre em uma pução não dá por isso E aí